Olá, eu estou fazendo alguns vídeos sobre doce de festa. Eu já mostrei como fazer alfajor, como fazer pirulito de chocolate e o próximo vídeo vai ser sobre brigadeiro. E para deixar você por dentro desse contexto aí, dessa questão de chocolate, eu preciso falar das diferenças entre os achocolatados, como esses aqui que a gente encontra em qualquer supermercado, do chocolate em pó, como esse aqui que é 50% de cacau, e também de um cacau em pó. Quais as diferenças entre eles? Quais as vantagens e desvantagens? Esse é o tema do vídeo de hoje. Vem comigo! Bom, primeiro vamos falar um pouco do achocolatado. Tem aqui três marcas aqui conhecidas, né? O que que ele tem de vantagem no achocolatado? É a praticidade. Você encontra em qualquer mercadinho da esquina, em qualquer supermercado, ele tem um valor acessível e o sabor lembra o chocolate. Eles são práticos aqui para você colocar num copo de leite frio ou numa caneca de leite quente. Tudo bem, mas na hora de você fazer um preparo aí de uma comida, na hora de fazer um bolo, na hora de fazer um brigadeiro, eles fazem toda a diferença, porque o achocolatado, ele tem muito açúcar e ele tem pouco sabor natural do cacau. Na hora de você fazer um brigadeiro, quando você usa um achocolatado, mesmo esse aqui, que é o que tem uma maior concentração de cacau, ele dá aquele, digamos, entre aspas, um brigadeiro de amador. Um brigadeiro para você comer em casa, tudo bem. É gostosinho, tudo bem. Mas os profissionais não usam achocolatado. Os profissionais utilizam o chocolate em pó e o cacau em pó, que a gente vai falar mais um pouco. Pronto, agora eu vou falar um pouco do chocolate em pó. Você vai encontrar várias macas e várias concentrações de cacau, certo? E essa concentração vai subindo. Você vai encontrar aí chocolate em pó a partir de outros de 32% e outros a 50%, como é esse aqui, e 70%. E, no caso, quando chegar aí aos 100%, vai ser o cacau em pó. Entendeu aí? Então, se um chocolate como esse aqui de 50%, esse 50% de cacau, metade é cacau em pó. E a outra metade é leite em pó, açúcar, lecetina de soja, corantes e aromatizantes artificiais. Outra questão também é o rendimento. Enquanto eu preciso de duas colheres de sopa e uma chocolatada desses aqui para fazer um copo ou uma caneca aqui de leite quente, quando eu utilizo um chocolate em pó, como esse aqui, 50%, eu preciso apenas de duas colheres de chá. Então, o rendimento é muito maior. Enquanto esses aqui têm corantes e aromatizantes artificiais para lembrar o sabor do cacau, esse aqui tem o verdadeiro sabor do cacau. Metade do que está aqui nesse pacote é cacau em pó. Então, o sabor verdadeiro do chocolate é muito mais forte aqui do que nesses achocolatados. E qual a diferença entre o chocolate em pó e o cacau em pó? Que é essa imagem, gente, que você está vendo aí na tela. Bom, o cacau em pó, é o que a gente já está dizendo, é o cacau puro. É a semente lá da fruta, né, do cacau, que foi moído, alcalinizado, seco, lá e tal, e transformado em pó. Então, é o material puro, natural. Enquanto esse aqui é uma mistura entre o cacau em pó, né, que é em torno de 100%, e os produtos que estão aqui nesse achocolatado. Então, esse aqui é uma espécie de achocolatado a 50% do cacau. Entendeu? Isso aqui é um meio termo. Tem muita gente que tem resistência a utilizar o cacau em pó por causa do amargor. Ele amarga mais, como ele é um produto puro, ele tem um sabor amargo. Então, você vai utilizar o cacau em pó ou o chocolate em pó de acordo com o tipo de produto que você quer. Para fazer um brigadeiro de festa, você pode utilizar tranquilamente um chocolate em pó 32%, 50% ou 70%. Qualquer uma dessas concentrações vai dar um brigadeiro excelente, com qualidade profissional. Ok? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil e até a próxima. Valeu! Tchau!